Bom, você já sabe que tem que se alimentar saudável e tem que fazer uma atividade física. Então agora no nosso quadro Corpo e Movimento, você vai ter uma aula de treinamento funcional adaptado para você fazer na sua casa com o professor Tiago. Vamos ver? Boa tarde, Tiago. Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maísa. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Hoje a gente vai passar mais um pouquinho do treinamento funcional, só que para quem vai fazer em casa. O treinamento funcional consiste de movimentos naturais que são realizados no nosso dia a dia. Com um movimento simples de correr, puxar, agachar. Essas coisas simples que a gente faz no nosso dia a dia. Hoje eu vou mostrar algumas sequências de exercícios que dá para quem está nos assistindo fazer em casa. Hoje estamos com as nossas alunas, a Jéssica, a Michele e a Luciane, que vão demonstrar alguns exercícios para ser realizados em casa. Primeiro a Jéssica, ela vai realizar um movimento simples de agachamento, que cujo é o afastamento das pernas nas larguras dos ombros, mãozinha para frente, agachou. Isso, sempre preservando o joelho, não podemos deixar passar muito da ponta dos pés. Agora a Michele, ela vai demonstrar o velho e básico polichinelo, onde consiste em abrir as pernas e bater as mãos em cima da cabeça. Agora a gente vai demonstrar um abdominal. A Luciane vai demonstrar para a gente o abdominal remador. Com o corpo todo estendido, colocou as mãos para trás, abraçou o joelho. Essa foi uma série básica de exercícios que dá para a gente montar um circuito de funcional em casa. Qualquer um consegue realizar, não precisa de materiais e nem muito espaço para ser feito. Mas é isso, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui e aguardamos o próximo convite. Obrigada pela participação, professor Tiago. Falando em atividade física, vamos relembrar aquele equipamento, aquela novidade da Movement, que é o MoveBent. O MoveBent é um kit completo para os seus treinos em casa. Gente, além de o equipamento ser bonito e combinar com toda a decoração da sua casa, em qualquer ambiente ele fica simplesmente perfeito. E olha só quantos exercícios que você pode fazer com o MoveBent. Confira! O MoveBent é um kit completo para os seus treinos em casa. É um aparelho que você coloca em qualquer ambiente da sua casa. Ele combina com todo o mobiliário residencial. Com um design inspirado, o MoveBent se integra à arquitetura e decoração da sua casa, deixando-a muito mais bonita e acompanhando o seu estilo. MoveBent combina com o seu treino e combina com a sua casa. Viu só que maravilha? E se você quiser adquirir o MoveBent para você, é só você acessar a loja online da Movement, que está aí no seu vídeo. Acesse a loja online, entre lá e faça a sua compra, porque vale a pena.